Vai, gol! AAAAAA 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 REEEH 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 Cheguei ali na bola de tinta e me embora Joguei pra cima A oi? Dei bala no segundo Tinha muita de cara aqui Tinha muita vitória Eita tem 2 AAAAAA 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 FAMELY AAAAAA AAAAAA Eeeeeee! Cai quanto? Dois! Mais pouco! O filho só bate e tiramos o goleiro! Chuta mãe! Chuta! Vem a bola ai gente! Abre o chute! Abre o chute! Abre o chute! Abre o chute!